Olá galera, tudo beleza com vocês? Vou mostrar aqui a vocês a segunda parte do vídeo de como encontrar todas as conchas ecoantes do jogo. Beleza? A gente vai começar por essa aqui e eu vou deixar aí na descrição para vocês o primeiro vídeo, caso vocês precisem. E vou deixar também os timestamp, ou seja, o tempo para vocês clicarem para cada uma dessas conchas. Então começando aqui, esse é o primeiro. Como vocês podem ver, vocês conseguem ir planando de uma ilha para outra, como eu estou fazendo aqui. E chegando aqui, a nossa concha vai estar aqui. Vamos embora para a próxima. Nossa próxima vai estar aqui embaixo na ilha perigosa. E aqui, quando vocês estiverem nessa localização, eu fiz viagem rápido para cá, vocês vão cair aqui. E a concha vai estar aqui na praia, aqui debaixo de mim. Vocês já podem ver ela ali embaixo. É só chegar aqui e apanhar. Vamos embora para a nossa próxima. A nossa próxima vai estar aqui ao lado da ilha Gemmer, nessa ilha pequena. Vamos embora até lá. Vocês chegando aqui, vocês vão ter que escalar essa ilha grande. A ilha em si é pequena, mas ela tem aqui uma montanha grande. Ou seja, vocês vão ter que escalar isso aqui. Eu vou fazer aqui um corte, espero que não seja difícil para vocês conseguirem escalar isso aqui. Aconselho a vocês a ir subindo direto sem pular, assim vocês economizam a estamina de vocês. Quando chegar lá em cima, nessa parte aqui, vocês continuam por aqui. E dentro desse navio aqui, encalhado, destruído, vai estar aqui. Vamos embora para o próximo. O nosso próximo vai estar na mesma ilha. Ok, nessa ilha aqui do meio, nessa ponta onde eu tenho essa marcação. Vamos embora lá. Vocês aqui de cima, se estiverem em cima, é claro. Vocês vão pular para cá. Vai ter uns carinhas para vocês derrotarem ali embaixo. Não é difícil matar eles, depende do nível que vocês estiverem. E como vocês podem ver, já ali do lado está a concha. Aqui. Vamos embora para o nosso próximo. Nosso próximo vai estar nessa ilha aqui. Perto das ilhas gêmeas, mais para a esquerda. Chegando aqui. Vocês vão ter que ir subindo. Eu deixei esses caras aqui para trás, não quis lutar com eles. É só continuar subindo. Beleza. Deixa eu recuperar um pouco da minha estamina. Continuo subindo. Abusado. Sobe. Sobe. Isso. Ai, pula. Vambora. Vamos subir aqui nesse pó. Isso. Continua subindo. Eu estou quase sem energia, sem estamina. Ela já está cansada. Deixa eu recuperar um pouquinho. Cara, tinha que aparecer esses, né? Ah, eu vou levar. Não. Porra. Só vai. Ok, dá para ir pulando. Pelo menos um pulo para a direita. Não, deu para subir. Beleza. A partir daqui. A partir daqui a gente sobe aqui na esquerda. E agora eu vou pular para ali, para aquela ponte. Ou poderia ter passado direto para a ponte. Tem esses carinhas aqui. Que eu aconselho vocês a matar. Continua subindo. Porque vai chegar ali em cima. Eu já vou mostrar a vocês. Vai chegar aqui. Tem esse carinha aqui para vocês matar. E agora eu vou tentar apanhar. E não consigo. Então, fiz ali um corte. Porque eu não consigo apanhar essa concha. Por quê? Porque tem esses caras aqui embaixo. E é como se eu estivesse ainda em luta com eles. Então, eu vou matar esses caras. E isso aqui. Eu vou jogar logo lá para baixo. Vai embora. E matei aqueles caras que estão ali. E agora. Vou subir. E assim eu já consigo apanhar essa concha. Beleza. Vamos embora para o nosso próximo. Nosso próximo. Depois que vocês estiverem aqui em cima. É no mesmo local. Onde a gente está. Eu só escalei mais um pouquinho. Vocês vão pular daqui. Para aquela ilha que está lá embaixo. Aqui. A gente está aqui em cima. A gente vai pular para essa ilha aqui. Nesse caso. Vamos planar. Que é o que eu estou fazendo aqui. Continuando. Costuma ter uns caras aqui em cima. Vocês podem ir mesmo até a parte que tem esses caras. E fazer isso aqui. Neles. Depois que vocês matarem esses caras. Vai ter a concha aqui. Se vocês não conseguirem empanhar essa concha. É porque tem uns carinhas lá embaixo. Nosso próximo vai estar nessa ilha aqui do meio. Perto da ilha abandonada. Vai estar nesta localização aqui. Bora lá. Continua mais um pouco. Ok. Vou se empanhar em tudo. Porque a gente sabe que pode vir se é preciso. Chegando até aqui. Até essas pedras. Ok. Sobe aí. Isso. E agora a gente pula para ali. Eu vou planar aqui para a direita. E ele está aqui. Beleza. Bora aí para o nosso próximo. Nosso próximo da lista. Na mesma ilha. Vai estar nessa localização aqui. A gente continua. Isso. E ele vai estar aqui em cima. Como vocês podem ver. Nosso próximo da ilha. Nosso próximo da lista. Vai estar nessa ilha aqui. Mesmo lá no fundo. Mesmo lá em cima. Nessa ilha sozinha aqui. Bora até lá. Vocês vão chegar aqui de barco. Como eu estou fazendo. E quando estiverem perto. Basta vocês saírem do barco. E entrar nessa caverninha que está aqui. Aqui vocês vão encontrar a concha. O que aconteceu com essa roca? O nosso próximo. Vai estar nessa ilha aqui embaixo. Longe. Também. Perto da ilha perigosa. Vai estar aqui. Nessa ilha sozinha. Vocês vão para lá de barco também. Quando vocês chegarem na ilha. A mesma coisa. Só pular para aqui. Continua subindo. E vai estar nessa entrada aqui. Ok. É só partir essa parede. E está aqui. O nosso próximo. Vai estar naquela ilha do meio. Onde tem lá o boss. A gente vai voltar para essa ilha. Chegando aqui. Vai aqui em frente. O boss está ali. E ela vai estar aqui. Aqui em cima. É só pegar. E está de boa. E acabou. Esses foram todas as conchas. Eu vou mostrar aqui a vocês. O que é que vocês ganham ao apanhar essas conchas. Vocês têm essas coisas aqui para resgatar. Performance brilhante. Porque a gente conseguiu apanhar todas. Beleza. Vou mostrar. Fazer um showcase aqui. De tudo que vocês têm para resgatar. Para coletar. Depois vocês pegarem as conchas. Eu vou nessa. Mais uma vez. Quero agradecer a vocês. Quero pedir os likes. E comentário de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu vou nessa. E fui. Tchau, tchau.